Oi Alana, tudo bem? Aqui é o Porca Véia, eu te vi tocando, achei muito lindo, você vai ser uma grande gaiteira, tenho certeza, eu gostei muito, um beijinho pra você, fica com Deus. Quero mandar o meu abraço pra um dos maiores divulgadores da música gaúcha, meu amigo João Paraíba. Meu nome é Alana Gaiteira e puxo versos na ideia, cantando e tocando gaita e alegrando a plateia, sou aqui do Paraná e mantenho a tradição e a minha inspiração, o Gaiteiro Porca Véia. Sempre foi reconhecido e nunca teve fracasso, talento tinha desobra e muita força. Veio a morte traiçoeira e chegou como um pataço, se juntou com o temporal e levou o pai do gaitaço. O som da corzona preta, pra sempre eu vou lembrar, a sua voz de veludo, lembranças só vão ficar. Corca Véia. Corca Véia se bandiou, no céu ele foi morar, cantar com Neide Mertu, se tem cheirinha e Adelar. O dia 12 de junho, pra sempre vai ser lembrado, é uma data conhecida. O dia dos namorados, porca Véia foi embora, mas me deixou um recado, que vou ser grande gaiteira e cuidar do seu legado. Corca Véia. 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 Se inscreva no canal